Muito bem senhoras e senhores, hoje é dia 13 de março de 2015 Que saco Sexta-feira, menos uma sexta-feira da sua vida Tá? Como está a sua sexta-feira? Isso aqui é uma tortura pra mim, eu não aguento mais gravar isso aqui É, como estão as coisas? Sei lá como é que estão as coisas As coisas estão como sempre foram Como sempre foram E não há nenhuma profundidade nisso Então eu tenho que parar de falar Chega Chega Boa noite Petri Passei um ano inteiro ouvindo o podcast sem nunca ter... Tá, foda-se Camarato Manucu Minha ex-namorada, Sandy Que me trocou por uma mulher depois de três anos Não bastasse isso Comecei a namorar com outra que saiu com as amigas, abre aspas, para dançar Fecha aspas E no fim da noite me traiu numa suruba com dois caras ao mesmo tempo Nossa Mais oito meses de namoro jogados no lixo Pior que um dia antes disso ela me perguntou, abre aspas Promete que vai ficar comigo para sempre? Fecha aspas Eu prometi Para em menos de 24 horas a vagabunda estar com duas rolas na boca e depois ainda vir me contar tudo pedindo para esquecer e seguir a vida Porque, abre aspas, foi só um deslize do momento Fecha aspas Caralho Também, mano, vai tomar no cu para todos esses caras chatos que ficam forçando memes e piadinhas chatas na sua página do facebook E um último para o meu melhor amigo que se matou em fevereiro e me deixou sozinho nessa merda de mundo Não sei se eu já li isso aqui Não sei se eu li E manda essa história Do cara que se matou Caralho Petri, mano, vai tomar no cu para o Braulio Bressa Esse palhaço fica toda semana no programa da Fátima Bernardes Com o chapéuzinho ridículo de vaqueiro Fazendo poesia e falando merda de tradição do Nordeste Sendo que a maioria das coisas que ele cita acontece no sertão E ainda por cima força o sotaque pra caralho Queria mandar tomar no cu para mim mesmo que nasci no dia 31 de dezembro Por isso nunca tive uma festa de aniversário E quando tive vieram muitas pessoas, mas só duas dessas me deram presentes Então tomar no cu para mim e para o meu pai por não usar camisinha Abraços Olá, Petri, gostaria de tomar no cu a Mariana Nolasco Peraí Peraí Queria mandar tomar no cu a Mariana Nolasco Estudo na mesma sala da aspirante A piranha E a vaca fica cantando toda hora Mas ninguém fala nada, claro, se fosse eu já teria me fodido Então Mariana vai tomar no cu Que diga de passagem é muito gostoso Sei lá quem é essa pessoa Quero mandar tomar no cu as seguintes pessoas Minhas primas que ficaram me alisando no Natal Mesmo elas sendo comprometidas e uma até com filha ao lado Quero mandar tomar no cu a administração porca da escola que eu estudava Só lançava nota errada naquele caralho A vagabunda de química não ensinou porra nenhuma e passou todo mundo Quero mandar tomar no cu para o meu irmão que é feio pra cacete e chato Me espanca desde cinco anos E hoje se assemelha a um mendigo Sujo e que namora uma gostosinha Quero mandar tomar no cu para as minhas paixões platônicas que eu tive em 2014 Na inocência de que um dia eu poderia encontrar a menina que está a cinco mil quilômetros de mim E podermos sermos felizes juntos Simplesmente fui iludido e virei corno por uma delas Quero mandar tomar no cu para a minha ex-namorada que me traiu E depois que eu terminei com ela Ela já começou a namorar um merda que me enche o saco Até por eu respirar do lado dela Semana passada fui numa formatura e vi os dois apanhando por seja lá qual o motivo Mas dei muita risada e me senti muito bem com aquilo Meu ano se resumiu a tentar passar na faculdade e atingir alguns objetivos na academia Resultado, não cheguei nem perto de passar numa faculdade Em relação à academia, lesionei o ombro e não pude treinar mais logo no começo do ano Não entendi nada Estou há sete meses com o ombro fodido sem poder treinar Olá Petri, gostaria de mandar os hackers coreanos que tiraram a PCN do ar em pleno feriadão de natal Caralho, isso aqui é de dezembro Tomarem seus cus O cara quer relaxar batendo um FIFA ao som do saco cheio especial O cara quer relaxar batendo um FIFA ao som do ar em pleno feriadão de natal Os engenheiros estão trabalhando para solucionar esse problema Quando na verdade devem estar mentindo a cara Feriadão Manda Oriel Frigo tomar no cu Esse comunista viado filho da puta que agora está na França e na época que morava em Joinville Ficou preso na delegacia por uma noite devido a um roubo de pilha no supermercado Isso mesmo, ele roubou pilha no supermercado Supermercado? Não consigo falar supermercado Supermercado Foi pego pela segurança e na delegacia deixaram ele preso por uma noite Ei Petri, gostaria de mandar tomar no cu todas aquelas pessoas que dão jogo de cozinha de presente de natal Aqueles que dão ferramentas também merecem tomar no cu Outra coisa que tenho a dizer é que você sempre fala Que sou o melhor punchline do Hitler Mas na minha opinião A melhor de todas tu fez naquele podcast com a tua namorada Que você pergunta o que é o mendigo Pra ela e logo em seguida tu responde O mendigo sou eu com coragem Foi foda KKKKK Olá Petri, quero mandar três tomar no cu Um primeiro pra piranha da minha ex Peguete Que disse que gostava de mim e do nada começou a me ignorar Aquela corna filha da puta acha que é quem Se não tivesse boceta nunca teria dado nem bom dia O segundo é pra todos os meus professores diretores Aquela cambada de filha da puta me reprovou no terceiro ano do ensino médio E o terceiro é vai tomar no cu pra sua internet Caralho, todo podcast essa porra cai e interrompe o raciocínio Curto teus podcasts há um ano e meio Sou do Rio de Janeiro e não sabia que tu ia vir pro Rio Mas que faz tempo A porra da minha mãe me deixou dois meses sem internet Por causa da merda que eu fiz Quando pude voltar a usar a internet Que você já tinha vindo e voltado Queria muito falar contigo Quando tu vai voltar para o Rio Um abraço Não sei Sei lá cara Esse é o podcast saco cheio Sete minutos de mandar tomar no cu Tá desanimado, tá chato Tá sem ritmo, tá sem nada Tá sem nada É isso aí Porque eu não tô afim de gravar Não era que nem antes que eu não tinha vontade de gravar Coisava aqui, botava o microfone Porra, vou gravar um programa legal pra caralho E vim aqui e falava Eu não tô afim Não estou afim Tô afim de contar história nenhuma Não tô afim de falar nada Não tô afim de falar sobre nada Não quero Se comporre Nós vamos só ler e-mail Quem gostou, gostou Quem não gostou Faz o que você quiser Sei lá E aí Petri Queria mandar o jogo Crossfire América Latina Tomar no cu Jogo de merda Que só tem criança retardada Jogo online Só tem criança retardada É por isso que eu não gosto de jogar Online Nada Não gosto de jogar online Nada Porque só tem Deb mental Qualquer jogo online É um saco Eu gosto de jogar offline Missão História Master Liga Jogar meu save Sem depender de ninguém Não gosto de jogar online Jogo de tiro online É uma merda Eu fico nervoso Aparece os caras na minha frente Eu começo a atirar pro céu Os caras avacalham tudo Avacalham Sei lá GTA online Os caras acabaram com GTA Tudo o cara não consegue jogar O cara vem e explode De bazuca O cara joga granada O cara fode tudo Jogar online Aqueles Calf Dirty Aqueles Battlefield Não tem como Eu não consigo Eu vejo o cara O cara já me matou Acabou Eu não tenho Eu fico nervoso Eu vejo um cara correndo E eu acho que é O meu inimigo Eu começo a atirar no cara E é meu amigo O único jogo online Que é legal de jogar É um GTA Mas Avacalharam também Mas é legal de jogar Agora Futebol Eu não gosto De jogar online Gosto que eu peguei nojo Aquele Ultimate Team Do FIFA Que coisa que chega Já aquilo lá Então já deu Uma vez eu comprei O FIFA O FIFA não O PES 2014 Ou 15 Eu acho Aí um cara me xingou E falou assim Ah Esse PES 2014 É uma merda online Então acho que eu vou jogar online Eu sou da geração de 90 Cara Eu não jogo online Jogar online é uma bosta Sei lá Eu não gosto de jogar online Porque os caras sempre descobrem Uma brecha no sistema Pra burlar o negócio No offline não tem isso aí Tu bota lá no nível mais Foda e fica um jogo de gol Pra igual sempre Eu não gosto mais Esse Ultimate Team Eu jogava Mas jogava por jogar Eu nunca fui Vidrado Eu gosto de jogar offline Eu gosto de jogar Modo carreira Ou a Master League Porque a minha época era Master League Espimas Castolo Ivanov Vai ver esses caras agora De 2010 pra cá É Ultimate Team Fichas Coins Packs Aí tu vai jogar o negócio E é tudo bugado Parece um jogo de Play 2 O Ultimate Team online É Tu dá um chute de fora da área A bola entra Aí o cara sai correndo reto E ninguém tira a bola dele Tudo funciona O jogo de corpo Sei lá É tudo estranho Aí fica aqueles vídeos Dos caras Opening Packs Aí o cara começa a berrar Porque saiu uma carta azul Se não tivesse uma câmera ligada O cara nunca ia berrar Daquele jeito Né Sei lá cara Época boa Aí eu sinto falta Da Eu não sei porquê Mas eu sinto falta De antigamente Quando eu me contentava Com o PS6 No computador Sabe Um computador razoável Eu me contentava Com o PS6 Offline Entendeu Vinha o cara na minha casa Jogar comigo Trazia o joystick dele Ficava até de madrugada Jogando Jogando PS A gente fazia uma Master League Juntos Entendeu Aí no outro fim de semana O cara voltava A gente continuava Aí era a final da Copa Com as contratações Que a gente tinha feito Fazia o gol Ficava louco Entendeu Daí segunda-feira Eu ia pra escola E ficava conversando Com o cara Sobre o time Ah Aquele jogo Que a gente fez Sábado Como era bom Cara Não tinha internet Não tinha Whatsapp Esse Whatsapp Arruinou a vida De todo mundo Vou falar A verdade Vou falar a verdade Não Não sei se é verdade Vou falar o que eu sinto Porque tudo que a gente fala É sobre o que a gente sente Eu vou tentar controlar Daqui pra frente Não vou mais falar assim Eu tenho que falar A verdade Não Não tem que falar a verdade Quando eu digo Eu tenho que falar a verdade Eu tô dizendo Eu tenho que falar a verdade Sobre o que eu estou sentindo Esse sentido que eu quero dar Pro negócio Quando eu falo assim Eu vou falar a verdade agora Não tem a ver com a verdade universal Do que é realmente a coisa Pode ser outra coisa Eu tô falando Ser verdadeiro com os meus sentimentos Entendeu? Com as minhas coisas Com o que eu tô pensando agora Porque eu tava tentando burlar O que eu tava Sentindo Porque eu me auto-censurei Sei lá O que eu tô dizendo é Eu Vou falar a verdade pra mim mesmo Eu sinto falta De quando as pessoas Não eram 24 horas Por dia Conectadas E não é nem pelo fato De sair na rua E fazer coisas na rua É pelo simples fato De não ser tão Tão lunático as coisas Agora tu tem que tá fazendo No mínimo 5 coisas Ao mesmo tempo É óbvio que o WhatsApp Ele ajudou Algumas coisas Por exemplo Um problema que tu tem que resolver Imediatamente Mas aí tu liga pro cara E resolve Hã? Tinha um e-mail O e-mail O e-mail era o topo Porque a gente devia ter parado No e-mail Entendeu? A gente devia ter parado No e-mail Ou devia ter parado No MSN A gente devia ter parado No MSN Cara O resto foi exagero O resto foi exagero Porque cara O WhatsApp Cara Tu tá o tempo inteiro Conectado Tu não tem tempo Pra respirar Tu não pode Deitar na cama E jogar um videogame Ou ver uma TV Porque vai tocar o negócio E se tu não responder Vai dar problema Cara Eu sinto saudade De quando Porque eu Tenho 25 Eu Peguei a A época Que Que passou Do sem internet Para o com internet Foi ali Em 90 Poucos E Eu esqueci O que eu tava falando Sei lá Que cara Tá Aí quando surgiu a internet Eu lembro que já tinha o MSN O MSN foi a primeira coisa Que eu usei no computador Que eu podia falar com a minha família Pela internet Eu achava muito doido Aquilo lá Eu poder falar com um cara No computador Sei lá Eu lembro Da sensação Que eu sentia Mas aqui Aquela O MSN e o e-mail É o topo De comunicação Que a gente devia ter atingido Porque Eu lembro que o MSN Cara É assim Eu não tô fazendo nada Eu não tenho nada Pra fazer Não tem nada na TV Tá Não tem nada Eu joguei aqui No computador Não tem mais nada Agora eu vou andar no MSN E vou falar com alguém Que estiver online Algum amigo meu Não tem ninguém online Tá bom Não faz nada Não tinha o YouTube também Agora o cara liga o computador Ou o cara tá no WhatsApp Ou o cara tá no YouTube Ou o cara tá no Facebook Ou o cara tá Sempre tem alguma coisa pra ver A comunicação A comunicação antigamente Ela era Abre aspas Muito mais especial Sei lá Ela era muito assim Cara Eu preciso falar com essa pessoa Liga pra ela Ou eu preciso falar com essa pessoa Vou ver se ela tá no MSN Não tá no MSN Manda um e-mail Manda um e-mail E esquece No dia seguinte Abre o meu e-mail Respondeu Não respondeu Liga Quero falar com uma pessoa Liguei pra pessoa Falei com a pessoa Acabou Agora é sempre Conectado Tu não Não tem nada Pra falar com uma pessoa Tu tem que tá falando com ela Tá entendendo? Isso desgasta Isso desvaloriza As relações pessoais Tu pega um casal De namorado Hoje aí Por exemplo Pega um casal De namorado Aleatório Como é que seria Um namoro Antes de WhatsApp Era só e-mail MSN Era um casal Cara Um casal Que você reconhece Como casal Gosta um do outro E tem as suas vidas Pronto Acabou Tá Aí Tá durante a semana Sei lá Não pode se ver De segunda a sexta Liberou a brecha Na quinta Liga na terça Alô Oi amor Seguinte Quinta-feira Eu vou sair mais cedo Do trabalho Quinta-feira Eu posso A gente pode se ver Pode? Ah posso Beleza Combinou Quinta Acabou Tá combinado Agora as pessoas Combinam o negócio E elas ficam no WhatsApp E aí Tô indo Oi Tô indo Onde é que tu tá? Tô chegando Peguei o táxi Oi Tô chegando Antigamente era Não tinha isso aí Era Ele dava uma ligadinha Antes de sair Ó tô saindo Tá Um beijo Tchau tchau Pronto Ia pro lugar A pessoa chegava Passava na frente Da casa da pessoa Buzinava Agora as pessoas Entram no carro Oi Tô no carro Liga o carro Oi Liguei o carro Dobrei a esquina Tá Tô chegando Tô quase aí Peraí que eu parei No sinal Tô indo Antigamente era Ligava pro cara Alô Oi Oi Fulano Seguinte Tô saindo aqui de casa Vou passar na tua casa Tá Vou te pegar Tô indo aí agora Tá pronto? Não tô pronto Beleza Falou Desligava Aí não se falava mais Saia de casa O cara chegava Na frente do prédio Da casa Bibi O cara descia Pronto Entrava no carro Acabou Acabou O que eu tô dizendo É que esse WhatsApp Desgasta as relações pessoais Porque Tu não precisa falar com a pessoa Mas tu fala Porque tu tá conectado Isso vai acabando Desvalorizando Tudo Desvalorizando Imagina um casal De namorados Tem suas vidas Etc E tal E cada um respeita Seu espaço Cada um tem a sua vida Mas eles são namorados São casal Antigamente Era Sei lá Ligava no final do dia E aí Como é que foi teu dia? Tudo bom? Então tá Boa noite Bom dia amanhã Não se via no outro dia Não se falava o dia inteiro Por WhatsApp Tranquilo Problema nenhum Tô com ela Ela tá comigo Ela tem a vida dela Eu tenho a minha vida Acabou De noite Me dá uma ligadinha E aí amor Como é que foi o dia? Tudo bem Então tá Amanhã Amanhã Antes se vê Pronto Acabou Cada um vive o seu dia No outro dia O cara Amor Chego em casa do trabalho Vou tomar banho E vou passar aí Pronto Acabou Tranquilo Não tinha estresse Depois quando veio o MSN Não tava no MSN É que eu acho que o MSN começou a destruir já As coisas No MSN Tu tava no trabalho E tu já Ficava naquele negócio Entendeu? Tu já Ficava Available All the time Entendeu? Isso já é um problema Eu não sei cara Eu acho que é um retrocesso Eu acho que a gente tinha que ter parado no e-mail mesmo Eu tentei defender o MSN Porque eu usei o MSN Mas pensando bem A gente devia ter parado no e-mail Porque o e-mail é que nem uma carta Mas é mais rápido É uma cartinha Tu não tá Simultaneamente ali Eu estou aqui Era só o e-mail Tu mandava o e-mail Pronto Desligava o computador Ia fazer a tua vida Se fosse muito urgente Tu ligava Agora esse troço Cara Apitando o dia inteiro Sempre O tempo todo Se não der oi Se não der um problema Se não falar Dá um problema Se ficar mais de meia hora Sem responder Dá problema Como eu sinto falta Do PS6 Do e-mail Antes de rede social Antes de tudo isso aí Não tinha ninguém discutindo política em rede social Não tinha ninguém vomitando Tu vomitava Tu opinava num bar Com alguém Frente a frente Entendeu Tu não lia na internet Um monte de artigo Que falam tudo o que tu pensa E aí tu decorava o artigo das pessoas Aí tu vai numa discussão E vomita todo aquele artigo Antigamente cara Ou tu tinha a tua própria ideia Ou tu leu pra caralho Biblioteca Livre o cacete Agora não Agora tu abre ali www.minhaopiniãoestacerta.com.br Lê 10 artigos E aí de noite tu vai pro Facebook Discutir com o cara Que entrou no site Não A minhaopiniãoestacerta.com.br E aí Fica tudo Fica tudo superficial Tá entendendo É isso que eu tô falando Fica tudo superficial Essa intensidade de coisa Entendeu Agora todas as amizades Todos os relacionamentos São superficiais Porque Porque é muito fácil cara Tu tá com uma pessoa Se tu pode tá online O tempo inteiro Entendeu Se É isso que eu tô tentando fazer A comparação cara Se o teu relacionamento Funciona Sem o WhatsApp Na década de 90 Se ele funcionou Porra Era um relacionamento profundo E verdadeiro Agora tu não tem como saber Qual relacionamento É verdadeiro e profundo Tô falando de qualquer relacionamento De amizade De namoro De Sei lá Qualquer coisa Acho que são essas duas coisas Só que tem Entendeu Agora tu não tem como saber Cara Se é verdadeiro Não é verdadeiro Porque tu tá sempre ali No WhatsApp Então fica muito fácil Agora faz um experimento Deleta Tu e tua namorada Ou teus amigos Deletam o WhatsApp Ficam só no e-mail E no telefone E aí Se a amizade resistir Aí é uma amizade verdadeira Agora se não resistir Era uma amizade por ocasião Porque tinha uma ocasião Que sustentava essa amizade Pronto Acabou Tá entendendo Agora quando esse cara Vai ligar No final do dia Pra combinar a parada Antigamente era Pô Tu ligava pro Zé Vamos fazer um negócio Pode ligar pro Ricardo Eu ligo Pá Ligou pro Ricardo O Ricardo Pode ligar pro fulano Pro fulano Beleza Eu ligo pro outro E pronto Aí chegava no dia marcado Todo mundo ia lá Tô indo hein Tô saindo Onde é que tu tá Onde é que tu tá Tô saindo Tô saindo Tô saindo Tô saindo Ô Porra O que eu tô falando Cara Nem sei Por que eu tô falando disso Nem sei Por que eu tô falando disso Cadê minha água 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 Olá Petri, gostaria de mandar tomar no cu A Oi Com essa internet lixo da porra Eu assino 10 mega E vem só 4 ou 5 Oi Velox, seu caralho E mais um vai tomar no cu pra essa cidade de merda Que é 40 graus direto Você reclama que aí é quente Isso porque ainda não vem o parafós do Iguaçu É que as pessoas acham que aqui não é 40 graus direto As pessoas acham que aqui é 20 E no inverno é menos 10 Cara, aqui é tão inferno quanto em qualquer lugar do país Só que eu não sei se Foz do Iguaçu não bate uma brisa Pelo menos aqui não tem nem vento, tá entendendo? Vocês não estão entendendo, cara Porto Alegre é a cidade mais quente do Brasil no verão Os caras acham que é brincadeira Teve um verão que Porto Alegre foi oficialmente a cidade mais quente do mundo Vocês acham que é... Eu tô de brincadeira aqui Ah, você mora no sul Deve ser frio É Eu tô suando aqui de frio Agora Puta que pariu E agora o cara não pode nem ter um ar condicionado Porque aumentou a porra da... Sei lá, eu não entendo nada disso aí Não vou falar Petrimana vai tomar no cu para todos os imbecis que encontro quando estou dirigindo Todo dia sou obrigado a dirigir e quase sempre aparece um pão no cu fazendo merda e me deixando puto pra caralho Da mesma forma como você gosta de imaginar uma chacina Gosto de imaginar como aqueles caras brigões que pegam um revólver e dão um tiro no sujeito Não, gosto de me imaginar como aqueles caras brigões que pegam um revólver e dão um tiro no sujeito por uma discussão boa de trânsito Na prática eu tenho até medo de buzinar Olá Petri, gostaria de mandar tomar no cu o pessoal do meu trabalho que se mata para produzir Em trabalho braçal 10 mil peças por dia Sendo que a meta é 7 mil E esses idiotas estão com tendinite nos ombros E ainda ficam esnobando por peças acima da meta Sendo que ganham a mesma merda de baixo salário que eu Que nem atinjo a meta Porque as pessoas não enxergam o que estão na merda Eu enxergo e fico puto Descobri o modo de relacionamento funcional Fala Petri, divagando em meio a meus pensamentos E vendo um filme vem a minha mente que o relacionamento perfeito seria namorar uma mulher com câncer terminal Ou não necessariamente câncer, mas qualquer doença terminal Pelo fato de estar morrendo ela não ia ficar fazendo os joguinhos típicos de mulher E tudo seria mais real e intenso para ambos pelo fato de ela estar à beira da morte Isso se a gente tivesse 2.950 Que hoje uma menina com câncer terminal Ela ia pensar, ah eu vou aproveitar a vida E ela ia fazer bucaque com câncer Assim que ela morrer é só ir em busca de outra nas mesmas condições E repetir o ciclo Gostaria que você desse sua opinião sobre É que é isso que eu tô falando As pessoas não percebem Que a vida já é um câncer terminal Não tem diferença para uma pessoa que tem câncer E uma pessoa que não tem câncer Não tem a diferença de alguns anos só É só isso Um produto vale 100 e o outro vale 20 Entendeu? Na prática não tem diferença, cara A vida é um câncer Olha o que a vida faz com as pessoas Tu nasce um lixinho E aí tu vai crescendo Tá, daí tu tem o cabelo, tem saúde, consegue andar Beleza Aí do nada, cara Tu pode ser o cara mais saudável do planeta Terra Com alimentação correta Exercício físico Trabalho razoável, sem estresse Joga memória todo dia para não ter Alzheimer Faz tudo certinho Teve um filho só Que é só para ter um casal Tem um filho, entendeu? Dá para diminuir pela metade da população Faz tudo certinho, entendeu? Daqui a pouco tu vai te olhar no espelho Vai estar com o cabelo branco A bochecha vai estar caindo O dente vai estar amarelo Vai ter o pé todo fodido Vai começar a ter problema para andar A vida é um câncer Por si só O que que uma pessoa fez para merecer ser velha? Cara, ser velho é horrível Não me vem falar que é a melhor idade Que é o caralho Que eu vejo de velho Na rua sofrendo Os caras não conseguem andar Ficam se tremendo todos Não conseguem fazer porra nenhuma Não conseguem subir num ônibus É uma merda A vida E por isso que eu estou falando Não ia mudar nada Uma mulher com câncer terminal É que nem uma mulher que não tem câncer terminal Porque a vida é terminal Só não sabe o quão é que tu vai morrer A pessoa com câncer já sabe É só essa a diferença Imagina cara Se Por exemplo Se a gente não ficasse velho Se a evolução De um ser humano Fosse diferente do que ela é Como a gente conhece Tá Entendeu? E aí Daqui a pouco Aparece Essa nova condição Onde está dando em algumas pessoas Que a pessoa nasce E daqui a pouco Ela começa a ter cabelo branco A pele começa a enrugar Ela começa a ter problema nos ossos Ela começa a ficar mais frágil Ela começa a ter Aquelas veias saltadas O dente começa a ficar amarelo Começa a ter um monte de doença Começa a ficar mais fraca Não consegue andar direito Começa a ter mais sono O que que todo Se essa não fosse a normalidade O que que é se fosse uma doença Qualquer médico Ele fala Não Você está com esse problema Blá 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 E aí Eu ia dizer Ah é câncer Vocês queriam entender? Ah é tal doença Doença de X Entendeu o que eu quis dizer? Se envelhecer Não fosse O normal Se a gente morresse De outra forma E daqui a pouco Aparecesse um cara Com os sintomas Da velhice E aí aparece Outro cara E outro cara Ah isso é uma doença nova Que está vindo aí Só que como é o normal Ninguém vê a vida Com uma doença Porque é o que acontece Com a maioria das pessoas Aí ninguém diz Que é uma doença Por quê? Porque a vida é especial Porque é assim mesmo Porque velho é a melhor idade Porque a terceira idade É a melhor idade Não é Isso as pessoas Estão tentando Ao maquiar A vida Para elas não Perceberem Que a vida É esse lixo enorme Que a vida É o próprio câncer Eu tenho câncer Agora Eu não sei exatamente Quantos meses De vida eu tenho Mas eu sei que eu tenho 25, 35 45, 55, 65 Mais uns 40 anos De vida E aí se 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 Não fosse assim Cara Essa doença De velhice Que você tem Tem mais ou menos Uns 40 anos De vida Ah é uma doença Entendeu Não sei o que eu estou dizendo É aquela frase As pessoas só valorizam Quando perdem Eu acho que é isso Então eu não sei Se ia funcionar Não sei se ia funcionar Porque as coisas Já deviam ser assim Porque a pessoa Já sabe que ela vai morrer Ela só não sabe quando Esse é o problema A gente tem essa sensação De que a vida é infinita Porque Porque a gente nunca É isso que eu estou falando Porque a gente nunca foi Confrontado com a morte Ou com como a vida É um câncer já A gente nunca é confrontado A gente sempre cresce Naquele negócio De a vida é maravilhosa A vida é tão legal Tem um filho A família Vamos nos reunir Ah que bonito Vamos celebrar a vida Nunca ninguém senta contigo E fala Olha aqui cara Tu nasceu pra nada Não importa o que tu fizer Tu já tem o teu destino Que é a morte Claro que a gente sabe Que é a morte Mas nunca foi Ela nunca foi Sentada e conversada Desse jeito E é por isso que o câncer Ele impacta Tanto as pessoas Porque elas vêm Dessa Entre aspas Cultura De vida De não sei o que De natureza De tudo é maravilhoso Isso cria a sensação De que a vida é infinita Por mais que tu saiba Que ela não é infinita Tu cria a ilusão De que ela é infinita Tu recusa a ideia da morte Tu acha que tu vai ser pra sempre O cara que tem câncer Nasceu nessa mesma coisa Só que aí Daqui a pouco Ele foi confrontado Com a realidade De que ele vai morrer E eu acho que é isso Que falta um pouco Pra gente Pras pessoas Pra todas as pessoas Talvez alguém Precisava Essa pessoa se chama Arturo Petri Vim na mídia Ou fazer uma coisa Que mostra esse lado E dizer A vida é O câncer Aí talvez as pessoas Iam começar a valorizar mais Os relacionamentos As pessoas que elas gostam Iam parar um pouco Com essa loucura De tudo ser intenso Tudo ser não sei o que Iam relaxar um pouco Se bem que não É que esses São tão babacas Que aí tu fala Cara tu vai morrer Em tantos anos Aí Ah então eu vou ter que viver A vida Vou dar pra todo mundo Vou beber Vou fazer tudo É que as pessoas São idiotas Não tem o que fazer Sei lá cara Eu te digo Se a vida fosse infinita Ela ia ser Eu não sei Eu realmente não sei Mas eu acho que Com a mentalidade Das pessoas hoje Isso não ia funcionar Porque ela Ela ia fazer joguinho Eu tenho certeza Um dia tu ia querer Jogar um videogame E ela Ahn Não te importa comigo? Ahn Esqueceu que eu existo? Eu tenho câncer Tu só quer ficar Nesse joguinho? Eu tenho câncer Ela ia fazer A mesma coisa Que qualquer mulher Sem câncer Faz Mas a teoria é essa A vida já é o próprio câncer Tu nasce Tu tem a ilusão Que tu é soldável E daqui a pouco Do nada Sem ter feito nada Tu começa a ter um monte De problema Tu te olha no espelho E tu tá com aquela coisa Podre Com aquela carcaça O cadáver Em volta de ti Do nada Sem ter feito nada de errado Nunca fumou Nunca bebeu Nunca fez sexo Sem camisinha Nunca fez sexo Casual Tenho um parceiro Fixo há anos Tudo certinho Alimentação saudável Exercícios físicos Acorda cedo Café da manhã Dorme cedo Tudo certinho Tudo certinho Daqui a pouco Do nada Tu vai te olhar no espelho Tu vai estar todo fodido Por nada Que nem o cara Que tem câncer Do nada Apareceu um câncer Só que a teoria A chave O ponto dessa teoria É aquele negócio Que eu tava falando De a gente nunca ser confrontado Com essa ideia De que a gente vai morrer Que a gente é fraco Que a gente é insignificante Entendeu? A gente fica maquiando Que a vida é bela Que ela é maravilhosa Que tudo é muito legal Vamos celebrar a vida Todas as publicidades Têm isso aí Vamos celebrar a vida Porque a vida é especial Porque a vida não sei o que Porque tem a festa Porque tem o bebê Tem o cigarro Tem que dar pro cara lá Tem que comer as vagabondas Tem que transar Tem que fazer não sei o que Família Vamos se unir com a família Porque vamos celebrar a vida Juntos com a família E nunca ninguém Chega e senta É isso que eu tô falando Eu E todos os Abre aspas Pessimistas Somos como Como se a gente fosse Um médico Que sentasse no consultório E olhasse no olho do cara E falasse assim Cara Tu tem um câncer Tu tem tantos anos de vida Só que isso devia ser feito Com as pessoas Que não tem câncer também Eu 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 Que morreu mais cedo Talvez o câncer de verdade Seja tu viver tanto tempo 90 anos, 100 anos Talvez esse seja o verdadeiro câncer E as pessoas que tem Câncer e morrem mais cedo Talvez seja o que era pra ser Talvez aquele tumor que aparece Ele seja o padrão do ser humano E aquilo ali é o padrão Todo mundo devia morrer mais ou menos aos 40 anos Não sei qual é a média das pessoas que morrem com câncer E quando tu não tem esse tumor Pô, tá faltando um negócio Tá ficando velho Olha os teus cabelos Tua pele caindo, os osso fodidos Já devia estar morto, tá com câncer Esse câncer tá fazendo tu sofrer mais Sei lá, é só a minha opinião A minha opinião não é Eu não tô tentando Eu tô tentando só Pensar numa alternativa Porque eu acho estranho Eu acho estranho Esse conceito de vida Que a gente tem Esse conceito de câncer E não é um negócio assim Que eu não tô forçando É só um negócio que eu tenho Eu sempre tive essa sensação Porque não pode ser correto É só olhar a fisionomia de um velho É só olhar um velho na rua É só olhar um velho Olha pra cara dele Tá tudo errado, cara Eu não quero ser assim Eu não quero ser assim Talvez isso seja a verdadeira doença Que existe E ninguém combate ela Porque a vida é bela Porque tem que viver o máximo que puder Pra que viver o máximo que puder Sofrendo No calor Se eu conseguir andar Tem cara Tem velho que não pode comer nada Tem que comer Um negócio pra sempre Se o cara come Toma um copo de leite O cara tem uns ataques E aí E essa pessoa não tem doença nenhuma A doença que ela tem É porque ela ficou velha Todas as doenças que ela tem Agora é porque o corpo dela Tá mais tempo Do que devia estar aqui Isso não é um sinal pra vocês Que a gente foi longe demais Que a gente viveu mais Do que a gente devia viver Se um cara chega Num estado desses Que pelo simples fato De ele viver demais Ele começa a ter um monte de problema Será que a gente não consegue entender Que chega Que chega Que não é possível Isso acontecer Em todos os povos Do planeta Terra Em todas as culturas Toda a sociedade Todo mundo fica velho E começa a sofrer pra caralho Começa a ter um monte de problemas Só por estar velho E ninguém nunca pensou Cara, será que a gente foi longe demais? Será que a gente não passou Do nosso prazo? Óbvio que o caminho até a morte Tu vai sofrer alguma coisa Porque teu corpo tá se desligando Mas tanto assim, cara De não poder comer um negócio Que tu vomita Morre Dói as coisas Simplesmente por tu ser velho Tu começa a ter doença Porque tu é velho Tu começa a ter doença Porque tu viveu demais Tu já devia tá morto E isso não é uma coisa Ah, esses velhos Tem que morrer É uma profunda filosofia Isso que eu tô falando Não consegue entender Óbvio que não consegue entender Porque você está na internet E na internet Só tem merda na internet Não consegue entender Acha que tudo é brincadeirinha Acha que tudo é coisinha Eu tô falando sério, cara Eu tô falando sério Tu não acha Que a gente passou do limite Que viver 100 anos O cara que chega nos 70 Começa a ter problema Aí fica 70, 80, 90, 100 40 anos sofrendo Desenvolveram doença Atrás de doença Porque tá velho Sendo que ele poderia ter morrido antes De uma ou duas doenças Claro que tu vai ter uma ou duas doenças Porque teu corpo tá ficando mais fraco Beleza Mas vai ser rápido Pá, pum Fiquei velho Tive uma doença Agora vou esperar Aí fica se por com remédio Com não sei o que Fila no sujo O cara, ninguém aceita a morte, cara É só É a morte, cara Sinto muito Claro que se for uma tragédia Porra, morreu com 15, 20, 30 anos Tá, eu entendo ficar triste Eu entendo ficar triste Eu entendo o choque Mas porra, cara 90 anos Uma pessoa viva 90 anos Respirando esse ar imundo 90 anos, cara Desenvolvendo doença Atrás de doença E ninguém pensa Cara, eu acho Que o verdadeiro câncer É viver demais E talvez o câncer de verdade O câncer que a gente Conhece hoje Ele seja o que Um negócio da natureza Pra nos mostrar, cara Que tu pode muito bem Viver até os 40 anos Aí tu vai ter vivido 30 anos saudável 35 anos saudável Aí tu pega um câncer com 35 Morre com 40 Cara, 5 anos de sofrimento A gente pode diminuir isso aí Tá, pode ser 38 Pegou um câncer com 38 Morreu com 39 40 Pronto Aí tu fica 2 anos tomando um remedinho Só pra não sentir dor Esperando morrer Fazendo as coisas que tu quer fazer Agora Porra, cara Os caras vivem Até os 60 Os 60 já começam a ter problema Aí tu vive 60, 70, 80 Vamos botar no 80 de média Porra, tu vive 30 anos Sofrendo Aí tu vai me dizer Que o errado É o cara que pegou câncer Cara, eu não tô Eu não tô Fazendo isso aqui de propósito Pra forçar esse negócio Eu tô falando sério Eu tô falando muito sério Você não acha que ter um conceito De vida é muito errado Porque a gente trata a vida Como se fosse uma coisa Muito especial E a gente não vê Que tratar a vida De uma forma tão especial A gente acaba trazendo Sofrimento A gente acaba botando Na cabeça das pessoas Que a morte não existe E quando ela bate na porta Tu faz de tudo Pra jogar ela pra fora Quando tu ensinasse as pessoas Desde pequena Cara, a morte existe Tu vai morrer um dia As pessoas não iam sofrer tanto É isso que eu tô falando Um dia A morte vai bater na porta E ninguém tá preparado Pra receber essa visita Ninguém prepara Uma criança pra morte É isso que eu tô falando Porque a gente criou Essa loucura De que A vida é especial E a morte é um horror Sendo que A vida depende da morte A vida só existe Porque vai existir a morte Lá depois Porque senão Não existe nada Ou a morte existe Porque existe Eu não sei Mas você entendeu Cara A gente devia Ser muito mais realista Eu acho Que isso talvez Diminuísse O número de doenças Mentais que nós temos Porque eu percebo que As pessoas começam A ter mais problema mental Quando elas Começam a ser mais Confrontadas com a realidade Como a vida vai passando Elas começam a enlouquecer Há havendo um estudo Que em São Paulo É um lugar onde as pessoas Mais tem Transtorno mental Porque ela é uma vida Tão Fechada É trabalho Casa Isso te dá A noção De que Estou fazendo isso aqui Para nada E como tu não foi preparado Quando tu era criança Para a morte Quando tu te confronta Com isso Tu te Fode Acaba tua vida E cara Eu não fui preparado Para a morte Nunca ninguém falou Mas eu tive a sorte De pensar sozinho Sozinho sobre a morte Desde a minha adolescência Por isso que a morte Não me espanta Eu não tenho medo De morrer Eu tenho medo Do momento da morte De sentir dor De ser um tiro De ser atropelado Eu tenho medo De sentir a dor Da morte Agora Da morte Como Um destino Eu não tenho medo Eu não tremo A minha mão De pensar na morte E eu tenho certeza Que uma pessoa Que não Vive nesse mesmo Contexto que eu vivo De aceitar Agora Se alguma pessoa Fora do nosso clube Aqui Saco cheio Que tá acostumado A coisa Ouvir isso aqui Vai se surpreender E vai ficar Nossa Ele falou isso mesmo Não pode Tá entendendo? Então sei lá Cara Meu recado é esse cara Prepare seu filho Para a morte E Isso é engraçado Sabe por quê? É isso que eu tô falando Isso é engraçado Justamente porque É um negócio Que é verdade Mas ninguém fala Prepare seu filho Para a morte Cara Ele vai ser um adulto Muito mais tranquilo Se você preparar Porque quando ele descobrir Por conta própria Que existe a morte Aí vai começar A dar problema Aí ele vai ser Ele vai chegar na velhice Ele não vai simplesmente Deitar na cama E pensar Pronto acabou A visita está chegando Ele não vai fazer isso Ele vai começar A tomar remédio Nossa Eu não posso morrer Porque ninguém me falou Que tinha isso Nossa Vou lá na fila do SUS Eu vou gastar 200 reais por mês Em remédio Eu vou me internar Num hospital E vou gastar 5 mil por mês No hospital Pra quê? Pra quê? Eu te digo pra quê? Porque tu não está Preparado pra morte Não te ensinaram Que a morte faz parte Da vida Aí o cara fica gastando Dinheiro dele Que ele não tem E da família dele Que também não tem E a família dele Também não Não está preparada Para receber essa visita E fica lá Porque ela não quer Nem que essa pessoa Receba aquela visita Ela não fica lá Pagando dinheiro Fazendo com a pessoa Sofrer mais e mais E mais e mais Viveu uma vida inteira Socada no hospital A base de pílula E se não está no hospital Está em casa Não consegue se mexer Não consegue fazer porra nenhuma Porque deu Porque deu O teu corpo está te dizendo Deu Nós já vivemos o suficiente Eu não tenho mais forças Então tá E aí Petri Segundo as estatísticas do IBGE O quantitativo populacional Cresce Por uma pessoa A cada 19 segundos Ou seja Enquanto você está gravando Um podcast de 90 minutos A população brasileira Cresceu 284 pessoas Esse é outro erro Esse é outro problema Não adianta ir domingo Dia 15 de março Protestar Não adianta Se você fizer Um, dois, três, quatro filhos Você pode votar Em quem você quiser Na puta que o pariu Pode votar na Dilma Pode votar no Enéas Pode votar em mim Se você tiver Um, dois, três, quatro filhos Sem planejar Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Não tem como É matematicamente É logicamente É tudo É impossível funcionar Um lugar onde as pessoas Têm filho por ego As pessoas têm filho por ego As pessoas não têm filho Eu Pronto Eu fiz tudo que eu tinha pra fazer Eu conquistei as minhas coisas Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer um filho Que é isso que as pessoas Deveriam ter Um No atual estado Que nós estamos Se tivesse Razoável Se tivesse na média Cada casal Tem dois filhos E a gente mantém Como tá tudo exagerado Tu chega assim Numa parte Eu tô vendo Ponto Conquistei Trabalhei Tenho dinheiro Tenho apartamento Tenho móvel Tenho bens Tenho coisa Estou bem Esse filho Não vai depender do estado Para nada É na minha conta Eu vou fazer de tudo Pra ensinar ele Pra ele ser O que ele quiser E ser bem sucedido Se ele não for Ninguém vai ter prejuízo com ele Eu só vou ter E não vai ser prejuízo Porque ele está bem planejado Entendeu? Quando tu faz um filho Pô Eu agora Estudei Sei lá Cheguei nos meus objetivos Eu tenho meus negócios Pronto Parei Acalmei Tenho condições Tenho condições Faço filho Um filho Um casal Faz um filho Não tenho condições Não faz Não faz Não tenho condições Não me formei Não tenho um trabalho fixo Não tenho uma empresa Sei lá Não conquistei meus objetivos ainda Vai conquistar seus objetivos Não conseguiu conquistar seus objetivos Não tenha filho Não tenha filho As pessoas tem filho por ego Ego As pessoas não conseguem perceber O quão mal faz Colocar mais uma pessoa no mundo Elas não percebem isso Porque Cegas pelo ego O que importa É eu ter o meu filhinho Que daí eu vou colocar a roupinha nele Do jeito que eu quero Eu vou colocar a roupinha O sapatinho Eu vou pentear o cabelinho dele Do jeito que eu quero Porque ele é minha carinha Não é tua carinha papai Ó É a carinha do papai Põe um sapatinho Nê 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 Olha como meu filho é bonitinho Bota no facebook Olha como meu filho é bonitinho Todo mundo comenta Ai que filhinho bonitinho Nossa que coisa mais querida E o ego vai aumentando E se importar Porra Será que Esse cara vai ter um futuro Porque ele não vai ser bebezinho Pra ser Ele vai ser um adulto Vai ter barba um dia E aí Preparou o negócio pra ele Não preparou Agora Virou um maluco 30 anos Um bosta Não preparou nada Teve um filhinho Porque queria postar no facebook Que tava gravidezinha Que tem um filhozinho Agora aguenta querida Agora é mais uma pessoa Mais uma pessoa Pra entrar no ônibus Pra entrar na fila do não sei o que Pra comprar um carro Pra parar no trânsito É mais uma pessoa É mais gasto É mais bagulho É mais negócio Se simplesmente as pessoas pensassem Um pouco É só se livrar do ego E ter a capacidade De se olhar no espelho E pensar Não Eu não tenho condições De ter o filho É só isso cara É só isso Mas as pessoas estão tão Com esse negócio de ego De querer exibir Que o filho se torna Uma ferramenta Para o próprio ego E não um Vou botar um cidadão Neste mundo Eu vou botar mais uma pessoa Isso aqui é um negócio Sério Isso aqui não é só eu Isso aqui Vai dar problema Daqui 20 anos Lá no trânsito Quando ele não tiver Nada Porque eu não preparei nada Pra ele Ele vai tá vagando por aí Vai tá em busca De subemprego Vai tá parado no trânsito Vai tá mais um cara No ônibus Porque eu não preparei ele direito Agora tu prepara O cara direito E aí Quando ele crescer E ele não tiver O talento A qualidade O esforço Se ele não for um cara capaz É na minha conta Que esse cara vai cair E não na conta dos outros Que cai na conta de quem? Do Estado No final das contas Cai na conta de quem? Tamanha a responsabilidade Em larga escala Do Estado Eu faço filho Porque quer ter ego Não tem nada preparado Não tem nada Nunca estudou Nunca leu um livro Nunca se formou Não tem ideia própria Sobre nada Entendeu? É isso que eu tô falando Não tem autorreflexão Nunca se olhou no espelho E pensou Cara, será Que eu posso Realmente ter um filho Ou eu só quero ter Por causa do meu ego Não Eu não posso ter agora Então eu vou fazer A minha vida primeiro Aí tu não faz Aí tu vai lá Ter um filho Sem poder ter Aí pronto É mais um É mais um E aí Vão fazendo Vão fazendo Vão fazendo E é incentivado Porque É que nem a morte Ninguém Ninguém prepara Ninguém fala A vida humana É especial É uma vida humana Ó, a vida é humana Ô, meu Deus A vida humana O que tem a vida humana? O que adianta É uma vida humana E aí Daí a pessoa nasce Aí é o bebezinho Felizinho A criancinha Uau Aí faz 15 anos Vai arrumar um emprego Vagabundo Aí é a vida humana Aí não é a vida humana Aí é um vagabundo Engraçado as pessoas Que são contra o aborto Ah, porque é uma vida humana Ué, se tu desse Tanto valor assim Para uma vida humana Tu não teria Filho sem poder ter No final das contas Eu Que Tô cagando para a vida humana Eu aqui Estou tratando a vida humana Como uma coisa Muito mais Grave E consequentemente Mais Tem que ter mais responsabilidade Sobre ela Com esse meu discurso Porque eu tô falando Cara, é um negócio sério Não vai botar uma pessoa Aqui pra sofrer Simplesmente porque tu quer Porque tu quer Porque o teu relógio biológico Tá batendo Vai tomar no cu O teu relógio biológico É o teu relógio biológico Aquela pessoa Não tem nada a ver Com o teu relógio biológico A pessoa que vai nascer E vai sofrer aqui Não tem nada a ver Com o teu ego É exatamente isso que eu tô falando Aí ó Enquanto eu gravo um podcast 90 minutos A população brasileira Cresceu 284 pessoas Quantas dessas Foram bem planejadas Colocaram no papel A matemática Os gastos Será que eu posso Será que eu não posso Vale a pena Não vale a pena Ah, mas é uma vida humana Bom Aí nasce aquela merda E fica aí no sol Fica sofrendo a mãe Que não tem nada Vai ter que trabalhar agora Porque não pensou bem Antes do teu filho Agora vai ter que deixar O filho não sei aonde Que eu não sei quem Aí conta a porra da mãe Irresponsável Vai ter que trabalhar E o pai também Porque não pensaram bem Antes do teu filho Porque deviam ter trabalhado antes E depois ter do filho Agora teve o filho Agora tem que deixar A criança numa creche Aí na creche Ou ela vai ser espancada Pela babá Pela mulher da creche Ou ela vai receber Uma educação Que tu não tá nem aí Porque tu fez mal O negócio Tu não tem nenhum conceito próprio Sobre educação Sobre respeito Sobre o que ensinar Sobre valores Tu não tem nenhum conceito próprio Aí tu faz o que? Tu tem um filho Porque tu quer ter um filho Aí tu vê a merda Aí ah Vou ter que arrumar um emprego agora Porque as contas tão batendo Aí vai lá O papai e mamãe Arrumam um emprego Passa o dia inteiro fora Deixa a criança onde? Numa creche com uma estranha Que vai passar o valor Que ela quiser Pra criança Pro teu filho E aí Isso mais uma coisa Que o feminismo Bateu no pé Deu tiro no pé Porque agora Elas Elas são contra A mulher ficar em casa Cuidando dos filhos E agora O que que aconteceu? As pessoas Mandam os filhos Para creches Por isso que eu digo O feminismo É só pra ela mesma Não é pra outra Pra aquela mulher Que agora A feminista Independente Que tem o trabalho Não sei o que Ela vai ter um filho E aí ela vai Esse filho Pra outra mulher cuidar Quando ela podia Tá fazendo o papel Importante dela Dentro de casa De passar valor E não sei o que Eu não sei Por que que elas Acham tão horrível Ficar em casa Cuidando dos filhos É uma coisa maravilhosa Do ponto de vista Tá, eu não gosto de criança Eu jamais ficaria em casa Com uma criança Agora eu tô falando Fora de mim Do meu ego É uma coisa maravilhosa O pai sai pra trabalhar Tranquilo A mãe cuida dos filhos Em casa Passa os valores dela Da família dela Ela ensina para o filho Agora o que acontece Cara É zorra É zorra total É zorra total 240 Olha Nós vamos chegar aqui Em 60 minutos Se esse podcast Chegar a 90 Nós vamos ter 284 novas pessoas Quando você terminar De ouvir esse podcast E são 284 pessoas Novas pessoas Bebês Que daqui a pouco Vão estar numa creche Vão ser jogadas Numa escola Porque os pais Foram irresponsáveis Porque eles nem sabem O conceito de valor De moral Nunca leram nada Sobre isso Eu não tô falando que Nossa Como eu sou inteligente Nossa Eu tô falando que A base Para ter um filho É isso Tu saber exatamente O que tu vai ensinar Pra ele E aí O que acontece Teve um filho Irresponsavelmente Não pode dar atenção Mais pro filho Porque vai ter que ir Pra rua Trabalhar Joga a criança Numa escola A escola é de quem? Do governo O governo vai lá E ensina o que quiser Para o seu filho E para a sua filha E você não sabe O que ela tá aprendendo Na escola Ou como você É uma mãe irresponsável Ou um pai responsável Você vai ter que jogar A criança numa creche Ela vai apanhar Na creche Da mulher lá Que eu tava vendo Na notícia Esses dias Que tinha uma creche Não sei aonde Onde a mulher Espancava as crianças Mas nada disso Estaria acontecendo Se você fosse Uma mãe Responsável Que tivesse um filho Só na hora Que pudesse ter um filho E você pudesse Acompanhar O crescimento E educação Da sua criança Frente a frente Na sua casa Aí você não ia Precisar socar ela Num fim de mundo Numa creche de bosta Com uma lunática Batendo na porra Da criança Olha as pessoas São tão superficiais Que ela só vem Ai que absurdo Bater na criança Mas é óbvio Que é um absurdo Mas pera aí O que que tá por trás disso Por que que a tua criança Tá numa creche E não tá contigo em casa Tu ensinando as coisas Pra ela Eu sei o porquê Porque tu é uma burra Irresponsável Teve um filho Uma filha Sem poder ter E agora tu tem que Passar o dia inteiro Trabalhando E não pode acompanhar A evolução De um ser humano Que tu botou Nessa merda Esse mundo E agora Tu educa mal Essa criança Aí tu joga Essa criança Na mão de alguém Numa creche De uma pessoa Que tu nem sabe Quem é Aí a tua criança É mal educada Porque não tem A presença dos pais Porque tu nunca ensinou Nada Aí tu espera Ah vou jogar Isso aqui lá na creche Ela que ensina As coisas Pra mim Pro meu filho Que eu fiz Porque eu sou Um irresponsável Foda-se Aí a pessoa Uma maluca Espanca as crianças Não tô defendendo Não tem que espancar A criança Mas o que que tá Por trás disso O que que tá Por trás disso Cara Sinto muito Mas tu teve Tu teve que jogar A tua criança Num lugar desconhecido Numa espelunca Caindo aos pedaços Porque tu é irresponsável Não tô defendendo Essa pessoa Que espancou As crianças Na creche Não tô defendendo Óbvio que tá errado Mas eu acho que o conceito De creche Como um todo Já está errado Não divide este creche Onde tu vai lá E deposita tua criança Por um dia inteiro Como se fosse um negócio Que te atrapalha E te atrapalha Tu sabe que te atrapalha Por isso que tu joga na creche E aí tu não Tu não Porra cara Tu passa O que? Tu joga a criança na creche De manhã E volta pra pegar No final da tarde Tu passa Aí a criança chega em casa E dorme Tu não passa Duas, três horas Com teu filho Tu não ensina nada Pro teu filho Não passa nenhuma moral Nenhum valor Porra nenhuma Pro teu filho Por que? Porque tu Tu teve um filho Sem poder ter E agora tu fica jogando Aquela coisa Pra lá e pra cá Fica com a avó Fica com a avó do pai Fica com a bisavó Fica com não sei o que Vai pra creche Porque tu não tem tempo Parece o que eu tô dizendo Cara O filho não é uma questão De egozinho De tirar fotinho Olha o meu filhinho Ai como ele se parece Comigo Olha como ele se parece Com o papai Olha o pezinho Do nenenzinho Ai olha que coisa bonitinha Não é isso cara Não é isso Isso não é um filho Isso é um objeto Pro teu ego É isso Isso é um brinquedinho Que tu teve Pra alimentar o teu ego Um filho é Porra Batalhei pra caralho Tenho minhas coisas aqui Conquistei tudo Que eu planejava Tá Não precisa conquistar tudo Porque é difícil pra caralho Bom Matou aquilo Uma situação boa Agora eu vou Agora eu posso ter um filho Mas eu vou ter um filho Não é que eu quero ficar Vestindo ele de estilinho Penteando cabelozinho Fazendo não sei Que maquiagenzinha Postando fotozinha No facebook Não Eu quero ter um filho Porque eu quero ser um cara responsável Agora eu vou ensinar ele O negócio Porque eu quero Querendo ou não Porque eu quero que esse mundo Seja um lugar melhor Porque querendo ou não A gente odeia a humanidade Mas a gente A gente só odeia a humanidade Porque a gente É humano E a gente Querendo ou não A gente tem uma certa paixão Pela humanidade Porque nós somos humanos E é óbvio que nós queremos Que a humanidade Seja uma coisa legal Boa Tá Então cara Eu acho que quando tem um filho O que tu tá querendo é Que a próxima geração Seja melhor Entendeu Eu acho que Esse é porque As pessoas deviam ter filhos Por causa disso E não pra alimentar o seu ego As pessoas deviam ter filho Porque elas querem Por causa dessa paixão Pela humanidade Pô não cara Isso aqui Não é possível Cara Vamos tentar Entendeu Vamos tentar Eu não vou ter Porque eu sei que eu sou Eu não sou capaz De fazer isso que eu tô falando Eu sei Eu tenho capacidade De mirar no espelho E falar Pô 25 anos Tenho nada Não tenho nada Não tenho futuro Eu não vou ter filho Cara Eu Eu sou um gene morto Eu Porque Eu sou um gene morto Cara Eu sou um gene morto Eu sou o gene fracassado E não Eu sou fracassado Ah que legal Não Tô falando sério O meu gene É o gene Que não venceu Eu não vou passar O meu gene Adiante Acho que só Quem deve passar O seu gene É quem conseguiu As coisas Quem teve Quem batalhou Quem conseguiu Eu 25 anos Eu não consegui Muito dificilmente Eu vou mudar de ideia Não é nem É que as pessoas Ficam muito atreladas A figura do bebê Quando falam em filho Quero ter um filho Fala muito atrelado Na figura do bebê Não pensa a longo prazo Tá aí E aí 30 anos na cara Barba na cara E aí Ah daí Ele que se vire Mas se vire como Se tu deixou Essa porra Essa criança A infância inteira Numa creche E via a criança 2 horas por dia Porque tu tinha que ficar Trabalhando Porque tu não pensou Antes de fazer Não é assim cara Não é assim Não é um bebê É uma vida É um negócio Cara Por isso que eu tô dizendo Ser a favor do aborto Se importa muito mais Com a vida humana Do que quem é contra o aborto Porque eu acho Justamente cara Que o aborto Devia ser legalizado E até mandatório Em certos casos Isso é piada Nada pode ser mandatório Óbvio que é uma piada Mas ele devia ser legalizado Porque as pessoas Acontece cara Estourou a camisinha Cagou Todo mundo sabe Que na hora do prazer Ele é foda Pra caralho Tu pensa Ah foda-se Depois eu resolvo É foda Isso não é uma coisa Que tu pode controlar Ah Não devia ter transado Então Mas cara Quando o gozo Vem pro saco E a bolseta molha O teu corpo Desliga e acabou Não tem A gente não é racional 100% do tempo Porque se a gente fosse A gente nem ia transar mais As pessoas São contra o aborto Porque é a vida humana Porra cara Que vida humana Um mendigo Transou com uma mendiga Aí vai nascer um bebê Na esquina Vai passar fome Vai passar frio Vai chover na cabeça do neném Que vida humana é essa? Se tu te importa Com a vida humana Tu é a favor do aborto Porque em primeiro lugar Se uma mulher está grávida E ela cogita o aborto Esta criança já vai ser uma merda Quando crescer Tem como Ela já foi Porque a mãe já teve a capacidade De pensar Não Eu não posso ter agora É melhor não ter Ou seja Ela tá se preocupando Com aquela vida Essa vida não vai ser boa Se eu tiver agora Entendeu? Vamos abortar Eu acho que O pro-aborto Ele é muito mais Pro-life Do que o não-aborto Sinto muito Pode espernear Pode gritar Pode fazer o que quiser Mas eu acho que Eu não tô dizendo aqui não Óbvio que elas Que a premissa delas Pra liberar o aborto É uma bobagem Ah meu corpo Minhas regras Não Cara Se alguém argumentasse Desse jeito que eu tô argumentando O debate do aborto Seria muito mais razoável As feministas Não iam ser tão levadas Tão na base da palhaçada Só que a gente vai ser capaz De explicar Filosoficamente Sobre morte Sobre vida E etc Desse jeito E não fosse essas coisas Radical Cartaz Peito de fora Meu corpo Minhas regras Porque isso não tem base nenhuma Isso é uma Criancice É meu Eu faço o que eu quiser É meu Não tem nada Entendeu? Agora se eu me pensava Não Porra cara Eu me importo Com a vida Tanto que eu acho Que tem hora Pra ela vir Não pode ser Vim uma vida Pô Daí Que que adianta Ah Matou um feto Ah Que horror Era uma vida Tá Aí Então tá Então é quanto o aborto Nasceu o bebê Nasceu numa família pobre Uma merda Sabe que o Brasil É uma bosta Que não tem Não tem educação Não tem saúde Não tem transporte Não tem nada Aí essa pessoa Foi viver 30 anos sofrendo 30 anos sofrendo Contra Dois minutos De um aborto De um feto Quem é mais Pro-life Aqui Então tá bom Eu acho que né Acho que vocês se fuderam Agora Tô brincando Sei lá É só a minha opinião Eu não sei se eu tô certo Se eu tô errado Eu quero que se foda tudo Esse podcast tá cada vez pior Eu não aguento mais Tá Então tá Então sexta que vem Nós estamos aí de novo Um beijo Tchau Sem música Que não tem mais nada Não tem mais música Não tem introdução Não tem tempo nenhum Tchau Tchau